A ação de vândalos custa caro aos cofres públicos. Por ano, a Prefeitura de Santos gasta um milhão de reais para recuperar monumentos ou objetos que sofreram a ação desses marginais. Dinheiro que poderia ser empregado na construção de uma creche, por exemplo. No fim de semana, houve mais um flagrante da falta de cidadania. Dessa vez, os responsáveis sonam pegos. As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Santos, no emissário submarino, registraram a ação de dois jovens pichando as letras H e K na parede da antiga inspetoria da Guarda Municipal e no banheiro. Foi na madrugada de sábado. Os dois fugiram de skate. Cinco minutos depois, foram capturados por uma equipe da Guarda Municipal. Eles foram levados ao primeiro distrito policial da cidade. Assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Na semana passada, o monumento da artista plástica Tome Otaki, no emissário submarino, também foi pichado. O desrespeito ao patrimônio público não para. Em abril, câmeras de monitoramento flagraram a estátua do corretor de café no centro histórico sendo quebrada. Ainda no mês passado, o monumento ao padre Bartolomeu de Gusmão, no centro da cidade, também sofreu a ação de vândalos.